Oi meus amores, hoje fui preparar uma receitinha caseira de material de limpeza e descobri que eu não tinha bicarbonato. Aí me recorri do YouTube e descobri que 100 gramas de sal e um potinho de 100 gramas de fermento químico, é aquele que a gente usa para fazer bolo, é esse mesmo. Aqui ó, nem ia ser legal para bolo, porque não estava bem, ó, estava meio durinho, então já não ia servir para bolo mais, mesmo que ele não tenha vencido o prazo de validade. Vamos ver o prazo aqui. Não, está no prazo ainda, gente, ó. Transformei, fiz meu bicarbonato transformando, sal de cozinha e fermento químico em pó. Só para sacudir bem, a gente já tem o fermentinho da gente. Ó, que bagunça, pelo amor de Deus! Mas comigo é assim, todo mundo sabe como eu sou, né? Bora fazer outro produtinho, porque hoje eu estou criativa. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.